Em janeiro de 85, dia 25 nasceu, a Pós-Vale marchando pra lutar, grande evento nos aconteceu. Pensionistas e aposentados, a Pós-Vale procura zelar, com interesse e com muito cuidado, condições bem melhor quer nos dar. É mãe que acalenta, canção de ninar tão suave, pra mim e pra você, nasceu a Pós-Vale. É mãe que acalenta, canção de ninar tão suave, pra mim e pra você, nasceu a Pós-Vale. Quatro regionais hoje existem, Baladares, Vitória e BH. Bem marcante esse fato consiste, sede própria Itabira já tem. Sua fonte é Rio de Janeiro, se estendeu a Vitória e BH. Itabira, Benil, com esmero, Baladares quis também desfrutar. É mãe que acalenta, canção de ninar tão suave, pra mim e pra você, nasceu a Pós-Vale. Tchau!